Olha, eu nunca pensei que uma batatinha era bom com cerveja, ué. É mesmo? O vô gosta? O vô gosta? Eu gosto. O que foi, vô, pra abrir pra você? Pra já. Pra abrir pra vó. É, então. Vamos ver se eu consigo fazer os celulares aqui. Consegui. Tá moiado aqui. Olha o trapo ali. Não, tá moiado, a tampinha tava moiada. Abriu, abriu. É, você vai usar lá, né? Não, não. Nada. Rapaz, eu dou jeito pra tudo pra não parar a gravação, cara. Eu corei ele assim, o outro de assim e ele assim. Fixei aqui, pronto, vai. Ô, bicho. Ô. Olha aqui. Tá meio desanimado, hein? Por que você tá assim, é? Hã? Por que você tá assim? Ah, vou saber, Caio. É, vê isso. Rapaz, ontem, eu li uma porquestão de um inscrito. Acho que é de uma inscrito, na verdade. Não me recordo bem. Mas é o seguinte. Ele tava explicando... Ele é farmacêutico, ou ela, desculpa. É farmacêutico. Tava explicando... É... Sobre a questão do álcool. É... Os estudos, né? De... Idosos que largam o álcool e param de tomar álcool. E o processo de abstinência. Que é um processo que pode... Fazer muito mal pro idoso. Porque o álcool já tá no sangue dele, já. Então... Passa-se a se fazer muito mal pra ele. É... Ficar longe, sabe? Do álcool. Principalmente quando tá acostumado. Aí ele vai ficando mais triste. Mais chateado. Com dor. Desanimado. Acaba que não sabendo por que o motivo, né? Aí começa aquela preocupação. Aquela procura disso, daquilo ou tal. Mas... Tá nessa questão. Na abstinência que ele tá sofrendo. Então... Ainda assim... Agora que eu já joguei a cerveja... Sem álcool. Ainda assim... Há necessidade... Da gente... Deixar um vinho ali pra ele tomar de vez em quando. Pra ele... Ter esse contato ainda com o álcool. Entende? Porque às vezes... Na abstinência... Ele na abstinência... Eu posso prejudicar muito a vida dele. Até mesmo... Você vai querer o bem dele, né? Ah, eu quero o bem do meu avô. E não vou dar mais álcool pra ele. Às vezes... Ao você fazer isso... Você cria uma abstinência muito forte no organismo. E isso pode levar até mesmo... Às coisas piores, viu? Então tem que tomar muito cuidado. Quando você vai tirar o álcool de uma pessoa... De um idoso... Que já tá acostumado com aquilo. Porque você pode acabar com a vida dele. Então... Tudo que eu tô fazendo aqui... Eu tô fazendo com muita cautela. E tentando observar. Sabe? Porque... Ele tá num momento da vida dele... Que ele tá tomando muito medicamento. E se ele tomar muito álcool... É prejudicial pra saúde dele. Corta os efeitos de medicamento. Mas ao mesmo tempo... Tem essa questão do álcool. Da... 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 Conversar mais... Trazer mais pessoas aqui... Pra falar com ele. Pra aos poucos... Ele esquecer... Essa necessidade... E ocupar a cabeça dele... Com outras coisas... Pra ir suprindo esse vazio... Que está sendo criado no sistema dele... Através... Dessa... Ausência do álcool. É um pouco até meio complexo de falar. E às vezes... Me dou entendimento. Mas é algo que... Tem que tomar muito cuidado. Não é... O pessoal fala... É... Eu vou ter que parar de beber. Esse que tem... Para de dar álcool pro seu avô... Esse que tem... Só que não é assim... Do dia pra noite. E eu venho escutando isso... Desde agosto. E eu venho trabalhando nisso... Buscando... Melhorando... Ajustando... E hoje a gente está chegando agora... Quase dezembro agora... A gente está chegando... Nesse nível... Tirei já a cachaça... Ele não toma mais... Ele aceitou não tomar mais... A cerveja já está sem álcool... E vai continuar sendo sem álcool... E o vinho ainda vai permanecer... O vinho... De vez em quando... Que é uma... É um escape... Sabe? Na hora que está... Está difícil demais pra ele... Até ele se adaptando... A tomar mais água... E o que nós vamos fazer lá nas lojas hoje? Oi? O que nós vamos fazer nas lojas hoje? Ah, uma visitinha só... Ah, uma dona... Uma visitinha... O vô quer ir? O vô não quer ir? Ah, não... A gente vai... Não te chamaram pra ir? Te chamaram... Então a gente vai... Não tem problema... Tá bom e tal... Tá bom e tal... Às vezes a presença da gente lá... É muito importante... Claro que é... Não tenha dúvida disso... Não tenha dúvida... Não tenha dúvida... O vô... A médica... A médica que falou com o vô ontem... A médica que falou com o vô ontem... Ela passou... Um... Um item pro vô tomar... Que é um pó... É um pó... Que você mistura na água... E toma... E esse pó... Ele tem sabor... Pra não ficar tão ruim... Ele tem um saborzinho... De chocolate... Ou de baunilha... Qual sabor o vô gosta mais? Chocolate... Chocolate? Chocolate... É uma colher de pó... Mistura na água... E toma... Três vezes por dia... De manhã... De manhã... Junto com esse medicamento... À tarde... Junto com esse medicamento... E à noite... Depois da janta... À noite... Tá bom? Este é pro apetite? Esses dois... São suplementos... E pro... E pro apetite... Tá bom, vô? E assim, ó... O vô vai melhorar muito... Tá bom? Pode ter certeza... Que vai dar uma... Ó... Vai dar uma melhora muito boa... Você vai sentir isso... Tá bom? Eu tô pensando aqui, ó... Tô comendo essas batatas... E às vezes é provável que não... Não armoça... É... É... Olha isso, pessoal... E a cervejinha? Tá gostosa? Tá mais ou menos... Tá mais ou menos... Geladinha... Tá bom... É... Você vê, pessoal... Ele percebe... Porque o efeito do álcool... No nosso organismo... É imediato... Então... Ele tomava cervejinha... Ele sentia o efeito do álcool... Agora já não tá sentindo... Mas tá bom... A gente vai conseguir... Eu sei que é muito difícil... É uma luta... E sabe, gente... A gente tem que se desdobrar muito... Muito mesmo... Não adianta... Porque não é fácil... Mas... Sem dúvida alguma... A gente poder ajudar... E dar uma condição melhor de vida... De alguma forma ou de outra... Alegrar ele... A minha avó... Alegrar os dois... É muito bom... Muito bom mesmo... Que Deus abençoe... Cada um de vocês que participa... Que Deus abençoe mesmo... Cada um de vocês que estão aqui com a gente... A gente tá muito feliz... Sempre... Em ter todos vocês aqui... Acabou de tomar remédio com cerveja... Não... Mas é cerveja sem álcool... Tá, pessoal? Isso daqui é pra abrir o apetite dele... Cada vez mais a gente abrir o apetite dele... Abrir o apetite dele... E agora vai começar a parte de suplementação... Ele vai tomar... A médica recomendou pra ele... O Nutren Senior... Nutren Senior... Então... A gente vai começar a dar pra ir... O Nutren Senior... É... Não é fácil... Mas... Se Deus quiser... Daqui a alguns dias... O voo vai estar muito bem... Amém... 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 Amém...